Do momento não posso atender, após o sinal deixa seu recado, assim que puder entrar em contato. Não aguento mais essa saudade de você, eu não consigo entender o que fez você fugir de mim. Eu fiquei tão dependente de você, onde anda aquele amor que me fez apaixonar? Assim, será que não existe mais? Você dizia ser feliz, me lembra chuva de verão, que mal começa, chega ao fim. Ah, meu coração deixou se enganar, deixou se iludir, só pra me machucar. Ah, meu coração deixou se enganar, deixou se iludir, só pra me machucar. Não aguento mais essa saudade de você, eu não consigo entender o que fez você fugir de mim. Assim, eu fiquei tão dependente de você, onde anda aquele amor que me fez apaixonar? Assim, será que não existe mais? Você dizia ser feliz, me lembra chuva de verão, que mal começa, chega ao fim. Ah, meu coração deixou se enganar, deixou se iludir, só pra me machucar. Ah, meu coração deixou se iludir, só pra me machucar. Ah, meu coração deixou se iludir, só pra me machucar. Ah, meu coração deixou se iludir, só pra me machucar. Ah, meu coração deixou se iludir, só pra me machucar. Obrigado.